Olá! Que lindo! Talvez seja muito cedo pra me entregar Só sei, amor, nos teus braços quero me encontrar Posso de você e não vou te deixar Por toda minha vida, meu amor, eu vou te amar Não vou te esquecer, você me faz sonhar Só vou te querer enquanto eu respirar Tá chovendo paixão, comigo de amor Você caiu no céu, uma estrela te mandou Chovego paixão, comigo de amor Você caiu no céu, uma estrela te mandou Pra mim Olá, galera! Que coisa linda! Vamos lá! Talvez seja muito cedo pra me entregar Só sei, amor, nos teus braços quero me encontrar Gosto de você e não vou te deixar Por toda minha vida, meu amor, eu vou te amar Não vou te esquecer, você me faz sonhar Só vou te querer enquanto eu respirar Tá chovendo paixão, comigo de amor Que coisa linda, meu amor, eu vou te amar Que coisa linda! Tá chovendo paixão, comigo de amor Você caiu no céu, você caiu no céu, você caiu no céu, uma estrela te mandou Valeu, gente! Valeu, gente! Vamos lá! Olá! Obrigado! Alessandro Lealde! Alessandro Lealde! Alessandro Lealde! Alessandro Lealde! Alessandro Lealde! Alessandro Lealde!